A CIDADE NO BRASIL Rua Constância, 24 e 25 É, só pode ser isso A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tá, voltando. Tchau. Tchau. Tomara que dê pra atravessar aqui. Tchau. Beleza. Beleza. Tchau. 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 Obrigado. Ok. Santa Bárbara é descendo. Rua Constância, 24 ou 25. Rua Constância. Ela tem que tá ali embaixo. Rua Constância. 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 Ah, merda! Ah, caralho! Ah, no, 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 no! Ah, merda! Ah, porra! Ah, porra! Ah, ah! Ah! Ah, ah, ah! Ah! Abby? Ah, achei você! Achei! Viu? Tenho uma viva! Ah! Ela tá toda fudida! Merda! Se ela durar um mês, é sorte nossa! Dá pra... Gente, por favor... Encerrar o dia! É... Desce esse negócio! Vamos rearmar as armadilhas! Sério, cara! Mas será que ela vale a viagem de volta? Não é... Ah! Ele te pegou? Ah! Não, não, não! Tô de boa! Tô de boa! Ah! Ah! Tá achando engraçado? Ah, você esburrou todo! Que que você falou? Que cagão! Ah! Cê tá achando graça! Levanta! Qual é? Levanta! Pra que isso? Não, cara! Ela já tá toda fudida! Vem aqui! Vem! Você acha engraçado, né? É engraçado? Sério mesmo? Vem aqui agora! Puta merda! Caralho! Pera, você disse Abby, né? Você tá procurando uma Abby! Mas a gente pegou uma Abby uns meses atrás! Aham, sei! Cavalona! Loira! O coração que nem o meu! Tava com... Um moleque com a boca... Toda cortada! É essa mesmo! Se me deixar vazar... Eu conto onde ela tá! Dá tempo de chegar antes da sua infecção tomar conta! Fala! Ela tá presa... Num acampamento! Onde fica isso? Segue nesse rumo até chegar na linha do trem! A linha vai dar num resort! Os preços ficam... Num prédio alto e redondo! Eu juro! Um... Um... Ah! Ah... 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 Ah! 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 Trilhos indo pro resort Prédio alto e redondo Trilhos indo pro resort Prédio alto e redondo Bosta Eu não vou voltar É uma arma, ele tá armado Eu não vou voltar Cacete Merda Beleza Manda vasculharem a área Confiram se ele tem um único que escapou E cuidado com os infectados Tá bom Se eu descobrir que alguém ajudou ele Eu vou jogar na piscina na hora Desperdício Ele tava agitado já faz um tempo É o terceiro só esse mês Quando é que você vai colocar mais gente no portão? Quem tá no portão tem que fazer o serviço direito Que? Nika? Tudo ok? Tá O resto Tchau Tchau, tchau. 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 Faz uma varredura. Porra. Porra. Caramba, hoje em dia... Olha aqui! Porra. Tá legal. Cadê você? Porra. Porra. Vai. Grupo grande. Melhor achar ela antes que esses idiotas matem ela. Tchau. Boa. Tchau. 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 Não deixe ela fugir. Ela não tem pra onde fugir. Tchau. Pega ela, garota! Põe ela no... Você que pariu! Vai! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau, meu Deus! Tchau. Pelo flanco dela! É pra cá. Acaba com ela! Get off you! Jack! Você vai morrer, desgraça! Tem mais? Merda, tá foda. Cadê os trilhos? Cadê os trilhos? Eu... cresci. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 É você. Eu te ajudo. Tem barcos pra lá. 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 Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso. Não. Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem... Anda com isso. Ah, vai sim. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não.